Na verdade pela Bahia da Aventura, para ver o que precisamos dar uma patinha. Para ver os prêmios que você pode ganhar em uma missão, toque aqui. Quando você vir a localização que quiser, toque em um filhote para conduzir a missão. A Bahia. Escolha um filhote para conduzir a montanha do Jake. Escolha o trem. Escolha um filhote. A selva. Isso no centro da cidade. Escolha um filhote para conduzir o resgate. Cheando o Nevander, já estou chegando. Uma grande nevada, a gente está saindo da cidade, deixando as coisas difíceis de se dirigir. Agora o carro da prefeita está preso no banco de neve. Precisamos puxar o carro da prefeita Gota e entrar fora desse banco de neve. Everest e Jake, não ficam os filhotes perfeitos nessa missão. Nenhum trabalho é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno. Veja como ajudar a Baturna Verena na corrida do resgate no trabalho. É isso aí. Muito bem. Quando chegar num lugar que não consegue seguir adiante, chame o seu filhote parceiro para ajudar. É só tocar na Zívia no filhote parceiro. Jace, uma ajudinha, por favor. Sobe no Jace para que ele dê uma patinha. Veja você. Uma tonelada de obrigada, Jace. Isso aí. Mega biscoito. Puxa, garrafa, Jace. Eu também. Yahoo! Uou! 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 Já é isso. Mega biscoito. Yahoo! Jace, uma ajudinha, por favor. Sobe no Jace para que ele dê uma patinha. Veja comigo, Everest. Uma tonelada de obrigada, Jace. Já é isso. Mega biscoito. Yahoo! Olha como eu vou. Olha como eu vou. Yahoo! Gente, uma ajudinha, por favor. Toque no James e pague ele uma fotinha. Jace se apresentando para o serviço. Legal, Jace. Jace, pega o biscoito. Jace, pega o biscoito. Jace, pega o biscoito. Esse carro está mesmo preso. Aguente firme, prefeita com o biscoito. Azul, essa cor não. Tente de novo. Ops, não é essa. A sequência é... Azul, amarelo, amarelo. Azul, amarelo, amarelo. Azul, amarelo. A sequência é... A sequência é... Azul. Verde. Olha o vídeo. Isso aí. O carro está fora do banco de neve. Nós salvamos a Prefeita Godway. Uhul. A Patrulha Canina está com tudo. Encontrou a Prefeita Godway. Veja quantas guloseimas de filhotes você reuniu. Excelente. Você ganhou um rosto de pra... Patrulha Canina. Para um farol. A Bahia. Escolha um filhote para conduzir o resgate. O trem. Acerto dentro da Bahia. A selva. Escolha um filhote dentro da cidade. Escolha um filhote para conduzir o resgate. O Jace está no caso. Uma grande nevasta atingiu o centro da cidade. Deixando as ruas difíceis de se dirigir. Agora o carro da Prefeita está preso no banco de neve. A galinheta ficou assustada e voou da traiola. Quer dizer... Um carro. Precisamos encontrá-la. Everest Chase. Vocês vão ser as perfeitas nessa lição. Nenhum trabalho é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno. Tudo bem. 20 anos. Foi difícil. É que você é de uma96. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Essas patinhas asseguram as leis Essas patinhas asseguram as leis Usei mas pudesse ouvir a barriga Brilhante policial passando Essas patinhas asseguram as leis Brilhante policial passando Legal, Rubble! Segundo em maé, Brett Essas patinhas asseguram as leis Everest, me dê uma patinha, por favor Você é indigna da Everest para ajuda É uma espetacular, Everest Incrível! Everest, me dê uma patinha, por favor Tô com a indigna da Everest para ajuda Pensa comigo, Chase! É isso aí, Everest! Incrível! Uou! Uou, cuidado! Essas patinhas asseguram as leis Essas patinhas asseguram as leis Vocês mas conheçam minha barriga Essas patinhas asseguram as leis Fácil! Essas patinhas asseguram as leis Incrível! A galinheta ficou tão assustada E com tanto frio Que ela voou para o prédio por perto Eu posso usar o meu gancho de escalada Para escalar o prédio E assim trazer a galinheta para baixo Para a prefeita Arremesse o gancho na porta Para lançarmos até o outro andar Para começar Toque na minha mochila de filhote Depois arraste o seu dedo para trás de mim A ponte mantém o dedo para baixo E arrastando de um lado para o outro Quando estiver pronto Arremesse o gancho É só levantar o dedo Continue tentando até o gancho se prender na porta Quando o gancho se prender Nós vamos balançar até a porta Precisamos fazer isso até alcançarmos a galinheta Quase! O dendelo balança! Quase! Use a linha pontilhada Para ajudar a mirar o gancho na direção da porta Você está chegando perto Passa a linha pontilhada E encostar na porta Lá vamos nós para cima! Lá vamos nós para cima! Use a linha pontilhada para cima! Lá vamos nós para cima! Lá vamos nós para cima! Uhul! Você está segura agora, galinheta? Muito bem, nós salvamos a galineta Navede pela Bahia da Aventura para ver onde precisamos dar uma patinha Para ver os prêmios que você pode ganhar em uma missão, toque aqui Quando você vir a localização que quiser, toque em um filhote para conduzir a missão A Bahia, escolha um filhote para conduzir a montanha do Jake Escolha o trem, escolha um filhote A selva, escute o centro da cidade Escolha um filhote para conduzir o resgate Cheando ou nevando, eu já estou chegando Uma grande debate na segunda cidade, deixando as ruas difíceis de se dirigir Agora o carro da prefeita está preso no banco de neve Precisamos puxar o carro da prefeita-gota e entrar fora desse banco de neve Everest e Jake, não ficam os filhotes perfeitos nessa missão Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno Veja como ajudar a patrulha dependendo na corrida do resgate no trabalho É isso aí, muito bem Quando chegar em um lugar que não consegue seguir adiante, chame o seu filhote parceiro para ajudar É só tocar na zívia do filhote parceiro É só pro que não consegue seguir adiante, chame o seu filhote Agora que agora que eu vou deixar o seu filhote, deixando as ruas difíceis de se ligar Tchau.